A Rússia ameaça cortar o abastecimento de gás à Europa se o Ocidente proibir importações de petróleo. O presidente ucraniano continua a dizer que fica em Kiev e não se esconde de ninguém. Numa declaração gravada na noite desta segunda-feira no gabinete presidencial, Vladimir Zelensky revelou o sítio onde estava e garantiu que não vai abandonar a capital ucraniana. Depois do terceiro encontro de paz, esta manhã voltaram a abrir os corredores humanitários para a retirada de civis. A Rússia diz que está a cumprir o cessar-fogo e que estão também abertos outros corredores a partir de Kiev, Kharkiv, Mariupol e Cherniv. Só hoje na capital foram retiradas mais de 150 pessoas e tudo indica que mais conseguirão abandonar Kiev em breve. No entanto, as autoridades ucranianas acusam as tropas russas de terem bombardeado um autocarro que fazia a retirada de civis de várias localidades na região de Kiev. Três pessoas ficaram feridas. Também em Mariupol, o cessar-fogo foi violado após o corredor humanitário ser bombardeado. Foi o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia que revelou no Twitter este ataque. Oito camiões e 30 autocarros estão preparados para entregar ajuda humanitária a Mariupol e retirar civis de Zaporizhia. Em Sumi, os primeiros autocarros com civis já conseguiram sair depois de durante a noite a cidade ter sido fortemente atacada pelas forças russas. Pelo menos 21 pessoas, incluindo crianças, perderam a vida. A Rússia ameaçou cortar o abastecimento de gás a Europa se o Ocidente proibir exportações de petróleo. O aviso foi deixado pelo vice-primeiro-ministro russo. Embora admita que o Kremlin ainda não tomou essa decisão, Alexander Novak recordou que uma rejeição do petróleo russo teria consequências catastróficas para o mercado global. E como esta é uma guerra que demonstra o patriotismo dos ucranianos e que não tem idades, o antigo presidente da União Ucraniana de Reib juntou-se ao exército ucraniano para defender o país, Giorgi Janjirian tem 83 anos.